Acabou a paz com a Leila Pereira, isso porque a Mancha Verde vai fazer um protesto no sábado, 11 horas da manhã, antes do duelo contra o Fortaleza, para protestar contra a gestão da Leila Pereira e a falta de jogadores. E convidou os torcedores do Palmeiras, não precisa ser de organizada para protestar contra a Leila Pereira. Tá vendo, Leila? Do mesmo jeito que o organizador do Palmeiras foi até a CBF, lutar pelo clube, por aquilo que você falou, Leila, que o João Martins falou, que a comissão técnica falou, também vai protestar contra as escolhas erradas. Vamos lá para um pedacinho da nota oficial feita pela torcida Mancha Verde. Vai ter protesto, Leila erdou um Palmeiras multicampeão e fez promessas. Tudo mentira, inclusive, vocês lembram quando a Mancha Verde colocou o carro de som colocando todas as promessas que a Leila Pereira fez e que não foram cumpridas? Voltando, a Copa do Brasil já foi, o brasileiro ficou distante. Realmente, desde 2003, nunca um time tirou uma vantagem de 12 pontos. O brasileiro ficou distante, 10 jogadores saíram e só dois chegaram. É verdade isso também. Estão convidados também os torcedores afastados do estádio pelos preços abusivos, ou seja, chamando o torcedor povo do povo que não consegue comparecer no jogo do Verdão devido ao preço dos ingressos no Allianz Parque, outra promessa da Leila Pereira que não foi cumprida. Vai comparecer? O que você acha dessa manifestação? É válida? Válida? Válida?